Sabe por que que muitas vezes você não acredita que você pode sair do seu mundo atual e chegar em um mundo 10 vezes melhor do que o seu mundo atual? Porque você não acredita que esse mundo exista. Talvez você até acredite que esse mundo exista, mas que ele não é pra você. Não é pra você porque você não nasceu do jeito certo, porque você não teve as condições necessárias e mais um monte de outras objeções. Só que esse mundo existe e esse mundo pode ser pra você. O primeiro passo é você acreditar, porque se você não acredita, você não age, porque a sua crença faz você agir ou não. Se você não crer que alguma coisa é possível, mesmo que você queira atingir essa coisa, você não age, porque o seu cérebro quer preservar sua energia. Então a primeira atitude que você tem que dar pra começar a acreditar é entrar em contato com os feitos de outras pessoas. Principalmente pessoas que já chegaram no mundo que você quer chegar. Porque aí você vai ver que elas também são humanas e elas também enfrentaram muitas e muitas dificuldades até elas conseguirem chegar lá. E se você quiser mudar de vida radicalmente, mudando a sua mente, o seu cérebro, os seus hábitos e os seus comportamentos, vai agora em engrandece.com.br sem limites pra conhecer o meu treinamento 100% online.